Paulo foi ao mercado para comprar um lanche e aproveitou para pesquisar produtos para a ceia de Natal. Não quer deixar para a última hora. Inclusive, antecipado, né? E reduzir, né? Sem gastos, sem desperdício, a gente vai reduzir muitas coisas. É, ninguém está para exagero esse ano. Castanhas, por exemplo, devem ser em menor quantidade. Aqui, 250 gramas saem por R$ 17,90. Já ameixa, R$ 6,99. O pêssego, R$ 8,99 o quilo. Segundo o responsável pela área de hortifruti aqui deste mercado, os preços das frutas mais usadas na ceia de Natal estão se mantendo praticamente os mesmos de 2019. Inclusive, tem até fruta mais barata agora. É o caso da mais procurada, que é a uva rosada. No ano passado, a caixa grande, como esta aqui, era vendida a cerca de R$ 50,00. Este ano, está abaixo de R$ 40,00. A parte mais salgada dessa ceia deve ser mesmo a de carnes, segundo esse economista. O pernil, a gente pode observar um aumento de até 50% em relação ao ano passado. E as aves, a gente pode observar também um aumento de 17,5% em relação ao preço deste ano. O pernil com osso, de R$ 12,00 o quilo, passou para mais de 18,00 neste dezembro. Um peru de menos de 5,00 quilos que no ano passado custava cerca de R$ 70,00, agora passa dos R$ 83,00. Só resta pesquisar. E no caso das carnes, comprar antes da semana do Natal, porque, segundo o economista, estão menos caras do que na véspera. Outra alternativa é a substituição. No caso do peru, substituir por um frango. A diferença de preço para o trabalhador vai ser gigantesca. E pensando em substituição, a Soraia, que é dona de uma casa de carnes, criou pratos prontos para assar e já com recheio. Uma opção para ceias menores. Tem guirlanda, trança, lombo tropical, maminha recheada e o frango abóbora, nome por causa do formato. Cada um serve seis pessoas e o quilo varia de R$ 49,00 a R$ 59,00. A gente passou um momento difícil, né, por causa da pandemia, e aí a gente estava pensando, o que a gente vai fazer? Porque a gente viu sim que o pessoal estava falando, não vou reunir com ninguém, vou reunir só cinco pessoas. Aí sentamos e resolvemos fazer pratos diferentes, porque não pode deixar passar em branco, né, uma data tão importante. Ela também entrega os produtos já assados com uma taxa extra. Já cheia de encomendas, a inovação tem sido o tempero extra para quem vende produtos para ceia neste Natal. A gente faz para a gente comer também, você entendeu? Então, graças a Deus, os clientes compram, falam assim, ah, você gostou? Você comeu? Eu falei, comi. Ah, não, então vou levar. Obrigada. 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 Obrigada.